A onda de solidariedade em função da pandemia do novo coronavírus está em todo lugar. Em Poços, integrantes de uma empresa de comunicação visual também resolveram ajudar quem precisa. Em troca deste adesivo, que obrigatoriamente precisa estar fixado em todas as entradas de estabelecimentos da cidade, com medidas de higienização, foram arrecadados quase mil litros de leite, que serão doados para três instituições da cidade. Bom, essa ideia começou quando eu estava atento ao decreto que a prefeitura ia publicar, e eu vi que ia ser obrigatório a fixação de um cartaz em todos os estabelecimentos. Assim que disponibilizaram a arte, a ideia inicial era produzir para vender esse cartaz. Só que as empresas começaram a divulgar os preços e estava um valor enviado para se produzir e obter lucro. Inicialmente eu pensei em doar esses cartazes, adesivos no caso, mas com certeza não ia funcionar. Então a Camila, minha esposa, sugeriu a arrecadação de alimentos e o troco do adesivo. Como era a primeira vez que a gente estava fazendo uma campanha dessa, a gente optou por leite, que ia ter uma logística mais simples de tanto arrecadação quanto distribuição depois. E foi isso. Em dois dias a gente recalou 500 litros de leite. Não imaginava, eu esperava inicialmente, sei lá, 50 litros, 100, talvez. Foi 500, 600 e agora chegou em 820 litros. Depois do sucesso, a campanha deve continuar. A ação solidária, além de ser benéfica a quem enfrenta dificuldade, faz um bem danado também a quem ajuda. É muito importante você ver como a solidariedade das pessoas tem hora, é muito importante numa hora dessa. Eu sei que a contribuição nossa acaba sendo uma contribuição pequena, mas eu acho que o volume, o que acontece, a soma de tudo isso, é que vê o tanto que é importante todo mundo ajudar, por pouco que seja. Então, nesse caso do nítio de leite, o nítio de leite é muito pouco para cada um, mas quando você vai fazer isso para a instituição de caridade, isso representa bastante.